Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Davison Kells, vocalista da banda Torpedo, morre de câncer no fígado. Morreu na tarde deste domingo, 19, o vocalista da banda Torpedo, Davison Kells. Ele estava internado em uma unidade de tratamento intensivo, UTI, de um hospital em Recife, onde desde o dia 10 de agosto respirava com ajuda de aparelhos. O cantor estava afastado dos palcos há cerca de um ano para tratar um câncer no fígado. Nosso guerreiro descansou e partiu. Está nos braços do nosso senhor, diz a publicação no Instagram da banda. Davison iniciou a carreira na banda Torpedo há 7 anos. Antes, ele trabalhava como garçom na capital pernambucana. Entre os sucessos que ficaram famosos na voz do artista estão, como a culpa é minha, foi amor e revanche, diz na minha cara e nosso relacionamento. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.